E aí, galeras e galeros! Hoje, galerinha, é um desafio muito louco, mano, e um desafio também muito ruim, parça, porque, mano, o desafio que envolve comida aqui em casa era pra ser bom, a maioria é bom, mas, mano, quando é pra ser ruim também, parça, não tem nada que vença o ruim desse desafio, porque é muito ruim. Tá meio ruim, mas vai ser ficar bom, mas agora vai ser piorudo. Eu vi esse desafio, mano, no canal do Renaldinho, e foi muito louco, parça, e coisas loucas eu trago pra vocês, porque vocês amam as coisas loucas, que é o desafio, come, lame, ou pega, mas a mãe tá me zoando com o meu G, porque eu fiz esse G aqui, ó, mas, mano, eu acho que é assim que é o G certo, não sei se estão errados louco, hein? O do Renaldinho, nem olha, só que eu troquei por pega, porque eu acho que vai ser mais legal. E esse é o desafio, mano, vai ter os alimentos, que minha mãe vai trazer pra gente, e aí a gente vai sortear nos papelzinhos que estão ali, não vou pegar porque não alcanço agora, tô me preguicinho, e aí quem quer ir com qual vai ter que fazer a ação, galera, então é isso mesmo, e vocês estão preparados, galeras? Eu também não vai estar preparado, eu acho. Ah, bom mesmo, porque olha, as coisas que vão vir nesse canal aqui, as coisas que vão vir, vai a comer, tem que ter muita sorte, não vai se dar muito mal. Se a gente pegar, come, tipo, a coisa que tá muito ruim, mas tem que comer? Não, me sinto, me ligar, pegar assim, vai passar um hidratante nela, né, porque a pele já tem que ficar limpa, depois você vai dar um banho de sol nela, enquanto ela cozinha o ovo. Então, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho, clica muito nesse gostei, cara, clica nesse gostei, clica no gostezinho. Tem aqui também a gente no Instagram, que tá no link na descrição, que é arroba pãocombanana, arroba preilazeme, arroba richardezema. Você vai ver o meu canal também, né? Verdade, eu tenho o meu canal, eu tenho o meu canal, gente, e tá tudo no link na descrição, mano, então não perde tempo e vai lá. Então, bora, bora, mãe, pode trazer as coisas pra nós. Vai ser esquema de sortear, porque como vocês viram, o esquema de dois ou um aqui nesse canal não dá certo, gente. É impossível fazer isso nesse canal, então... Finalmente descobrimos um método pra escolher as coisas. Então vai, mãe, traga, traga as coisas e a gente vai sortear aqui, se vai pegar, lamber ou comer. Ah, o que é isso? O que é isso? É um sabão usado pra lavar a louça e lavar coisas que estão sujas. Mas não vai comer isso, cê é louco. Quem comer isso aqui vai ficar peidando bolinhas o dia inteiro. Ah, não, eu não sou muito azarada. Então esse é o desafio, galera, agora pegar no meu e comer. Pera aí, deixa eu embaralhar aqui certinho. Então vai. Ele me mexe muito. Ele me mexe muito. Ele me mexe muito. Vai, eu pego primeiro, vai. Peguei. Ai, meu Deus. Ah, não, eu falei que eu sou azarada. Ah, moleque. Nossa, cara. Então vai, cara. Vai ser muito difícil pra mim. O pior que é, quem foi eu que tenho que pegar. É muito difícil pegar isso daqui. Ah, então bora, seus desafios, galerinhas e galerinhos. O meu desafio já está concluído. Eu peguei, pego todas as vezes que eu quiser. Pronto, agora tem vocês. Parece que eu passo a linha pra fora, que eu passo a linha assim, ó. Vai. Ai, creme, que nojo. Agora eu não vou comer medo. Além de sabão com a baba do Richard. Nossa, tudo alembido. Nossa, vai ter que comer sabão, força. Yasmin, come a pizza que está embaixo do braço. Crepe vira o sabão. Come, fi. Vai, fi. Vai, vai, fi. Come. Sério? Não, obrigado. Não, obrigado. Mas por que mordi isso assim, né? Mostra pra câmera, ninguém tá bem, ninguém tá bem, não vi nada. Ah, tá bom. Que coisa que eu falei isso? Tá bom. Agora a mizinha pode encher a bunda dela de água, assim, ó. Aí vamos molhar aquele coisinha aqui, ó. Vou assoprar uma cebola. Ou não, tá tipo, pode... Só conspirar bucho e lavar a louça, tá ligado? Então vai, mano. Segunda rodada. A mizinha caiu com um comic dojo. Ah, minha mãe trouxe... Ah, agora é uma laranjinha. Ah, agora. Ainda bem. Lembe. Eu tenho que lember. Nossa, por que? Tem que pegar só Ah, tem que comer. É, eu tipo, eu vou comer Tá bem, vamos tirar o gosto Verdade? Tem um cabelo aqui, eu vou comer cabelo com laranja O negócio é uma coisa peculiar, né? Incrível Pô, você tem que não pode isso Vai lá, caiu, eu não come Então não pode pegar pra comer Não, é comer com a boca É É comer com a boca Tem que ser uma lambida romântica Porque isso não faz sentido comer uma laranja Laranjas são românticas Laranjas, você por aqui Não tô feliz, por favor, eu tô com você Não laranja, ela quer nos beijar sem minha permissão Meu Deus, que sapatinho Não vai Pronto, olha, deu um beijinho agora nela Daquele jeito, como você vê em filme de romance, ó Se eu ver um filme desse de romance, eu vomito Não vai, mãe, agora traga as próximas coisitas Esse jogo tem um vencedor, tipo Não tem um vencedor Não, na verdade tem um perdedor É um perdedor É quem não quiser não pegar, lamber ou comer dependendo do que cair Que isso? Puts Que isso? Puts Não pode pegar ainda Ah, é? Pronto, agora quem se pegar também vai se ferrar Porque aqui, ó É carvão isso, gente Então, quem pegar também vai se sujar todo Nossa, cara aqui Carvão Ai, tem que lamber Ai, acho que eu já vi já Mano, impossível Não, impossível Eu soube minhas preces Ai, é macio isso, a boboca Isso daqui suja quando você pega Então você vai pegar o seu arroz Não, 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 melhor sujar a mão que a mão Não, tem que lamber, tio, tem que passar a língua no carvão Como? Pegar a do que você lamber e depois o churro de morder? Ah, mas tem que pegar só o dedinho assim Pra pegar a pauta, porque a mão zona mesmo, filho É, filho Ah, você tá tirando Tchau, mãe Aí, filho, ó Ah, pfff Ai, né Então vai, a gente já pegou, agora tem que lamber Ó, a minha língua tem que sair preta E você tem que sair um crack de colocante Porque você tem que comer Sabia que isso aqui deixa o leite mais branco? Ah, então se eu comer um gelo, deixa o leite preto Qual sentido disso? Porque se uma coisa preta deixa o leite branco Então uma coisa branca deixa o leite preto Mas ela não é branca, é transparente? É verdade, então não dá certo Por isso que não dá certo O carvão é mais grosso, ele é mais bravo, tá vendo? Eu não posso ter aquele romantismo com ele Tem que ser bem grosso, né, pfff? Não, tá aqui não, parça Você é louco, se tiver romantismo com ele E a laranja, como que ela vai ficar? Parece que a laranja vai ver isso Não tá vendo aqui? Ai, meu Deus É laranja ou não? Vai Tá vendo aí doendo? Tá vendo aí doendo aí, mano? Tá vendo aí doendo aí? Tá vendo aí doendo aí? Tá vendo aí doendo aí? Ai, pera! Então vai Richard, agora você tem que comer isto Bom, mas não tem muito gosto muito ruim Veja pelo lado bom O carvão faz churrasco O churrasco é maravigold Então tem gosto de churrasco Exato Verdade Pela ciência era pra ter gosto de churrasco Por que não tem gosto de churrasco? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ficou branquinho Então, mano, mais um desafio concluído aí Richard Vamos diga qual o gostinho do saboroso carvão Eu entendi porque que o carvão fica embaixo da churrasqueira Por quê? Porque não tem gosto de carne Não, ele ficava em cima da grelha Hummm Então vai, mãe, traga o próximo desafio Nesse canal aqui Ninguém arrega desafio não Ah, eu quero não Não arreguei Não, mas ah, um ovo Um ovo Como vocês podem ver aqui Um ovo Então vai Então não tem azar pra mim Não, eu não sei Na verdade, eu tô com azar Aqui, vai Pega, boa Ah, moleque Até que sim Ah, o bagulho bom Tu caiu com pega, tio Não beba, pessoal Eu vou pegar Vou pegar então Eu peguei o ovinho aqui, ó Iiiiiiii É tão legal, ele tão fofinho, ó Parece eu quando nasci Tão fofinho Peguei já Esse aqui é eu pegando o ovo Hummm 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 Ele babou tudo no ovo Agora tá comendo tudo ovo babado Esse é pior Comer o carvão ou o ovo com a babada da mizinha Ah, ele comeu Oh, oh Júgia é muito mulherzinha Ele comeu carvão Como se fosse um croquete Só croquete E o ovo ele aqui, ó Por quê? Mulher tem que comer bagulho delicado E o homem tem que colocar tudo na boca Ah, verdade Tem sentido, né? Então... Viu? Um homem pode comer assim Com classe Então, mãe Pronto Pronto Desafio concluído Caramba, ninguém vai fazer esse desafio, parça Foi carvão, foi tudo Ninguém vai fazer esse desafio Tudo muito fácil pra mim, tá ligado? Dando papo, tá ligado? Não tem como colocar uma coisa aqui Que eu não vou comer Vixe, eu tenho cuidado Que suas palavras Podem Não Olha o que apareceu aqui agora Eu acho que tinha alguma coisa que eu não poderia comer Uma cebola, tio Com casca ainda Nem escascou pra falar que ele tá gostosinho Fica com casca em tudo Então vai, vai galerinha Galera, os galeros Já pra cima que não pega no ar, hein Já pra cima, vai Três e... Ufa! Ah não Não Ah não!! Não Não Ah não!!! Nossa, que gente vai comer Cebola, tio Que feliz é, cara Nada ópera de brincar É sério? Não porque eu não resisto nunca Ela realmente vai comer Comi sabão Vai ser pior que sabão isso ai Aaaaaaah Pizziiii Pizziiii Olha só Então vai, eu peguei aqui, ó Meu desafio tá concluído Tá fazendo um malabarismo aqui E agora quem é o próximo a comer o Lambeur? Churgy Lambeu, mostra pra câmera aqui, tá vendo? Não me der cego Lambeu Agora Mizzinha É tudo cio Não, 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 não Ela falou assim, eu amo cebola Olha, Mizzinha realmente comeu doido Ah não, esse jogo tá valendo 10 mil reais Pra vocês não desistir nunca Não, eu comi aquele negócio a toa A toa A toa não Tudo em nome de entertainment para os baranéis Ah tá, então tem o prêmio Exato E morreu Nem comecei cebola Ah é, eu já senti meu mal Cebola É, mas eu já senti meu mal Tá com fome de peixe Então vai, são os bostas que não existem nunca Próximo Vamos pegar aqui enquanto a mãe traga o alimento Então vai Pega de novo Lambe Creta moleque, dozinha do bagulho, eu pego só pega Eu pego só pega Vai mãe, que pega, come e lambe Ah Outro ovo Ah, mas esse ovo amigo, ó Ah, é cru Ouve o barulho Não Vai quebrar Nossa Quem for comer daqui tem que morrer aqui, ó É eu sair com o com Lambei e comeu Nossa, que coisas ruins, hein Calma, lambei ainda, tá ligado, tá de boa Agora comer Parça, tem um passarinho aqui dentro Chama a polícia Vai então, eu peguei Já que a minha cerveja tá concluída Uuuuh 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 Tá concluída E agora, vizinha Você lembre Eu lembro Não vai Richard, agora é todo seu para degustar dessa morte Não, parça, agora eu duvido com três dedos no meu ouvido que você vai comer isso daí Parça Coma seu ovo O quê? O meu amor Estou sentindo o cheiro de arregão aqui Cheiro de gente fraca que não aguenta comer um ovo cru Parça, meu coração tá falado até agora, eu não preciso meter mais ele aqui, ó Eu sinto informar que eu preciso, necessito, desistir, abandonar, sair desse jogo Porque em nome das galinhas, eu não vou fazer esse ato de comer o seu filhote Não antes de fritar Então vai no jogo agora, que eu sou só eu e a menzinha Vai Eu Eu Você só ganhou Então mano, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa seu like aí, porque eu tenho certeza que foi muito divertido, mano Merece muito o seu like depois desse vídeo, cara Muito, muito o seu like Boa do que eu, amor Passa também no canal dela Nosso instagram, que tá na descrição Não esquece, galerinha, que tem muitas coisas legais lá E vocês querem uma dica? Como banana, qualquer saudade, você não vai morrer A não ser Você coma um carvão e ele pega fogo no seu estômago É, com certeza A não ser Que você põe o tocha humano, aí por dentro de você, a cor usa com o carvão e pega mais fogo ainda Nada a ver A não ser Que você coma um carvão e uma caixa de fósforo Ah, é o estômago Ah, é o estômago É, valeu É, valeu É, valeu Agora vai sentir, Matinho, tem que pensar com o estilo, Matinho Esse é o carrozinho E tchau Cáu, Cáu, Cáu Cáu, Cáu